nós percebemos aqui que às vezes Deus permite nossos conflitos nossos desentendimentos com um propósito maior, porque nesse caso aqui veja o resultado desse conflito Saulo e Barnabé não se entendem e eles resolvem partir para destinos diferentes e agora ao invés de um projeto missionário nós temos dois porque Barnabé vai para a região de Chipre na companhia de João Marcos e Paulo vai seguindo a região da Síria e da Silícia confirmando as igrejas e planta várias outras igrejas o trabalho cresce aqui, porque Deus tem um plano mesmo ao permitir essa situação tanto quanto constrangedora e não termina por aqui, porque veja aqui não há uma intriga, irmãos interessante perceber que quando Paulo escreve aos coríntios na primeira carta que a igreja é plantada depois na segunda viagem missionária de Paulo então é depois aqui no capítulo 9, verso 6 daquela carta Paulo faz menção a ele e a Barnabé como missionários que são tão dignos de receber amparo na igreja como os demais que recebiam então Paulo tem Barnabé em autoestima como um poderoso e importante missionário preste atenção aqui nisso irmãos muito importante a gente perceber isso aqui esse plano de Deus de fazer o reino crescer mesmo quando permite a situação mas os missionários não ficam muito ligados e mais do que isso ao longo do relato apostólico de Paulo nas suas cartas a gente percebe que Paulo ao longo da caminhada percebe que talvez tenha sido tanto quanto duro com João Marcos e fala de João Marcos como cooperador seu é interessante a gente ler outras passagens com as quais eu concluo esse devocional aqui que menciona esse olhar de Paulo para Barnabé com muito mais compaixão com muito mais graça quando ele escreve por exemplo a carta aos Colossenses no capítulo 4 versículo de número 10 ele diz algo muito consolador acerca de João Marcos assim escreve o apóstolo Paulo diz ele saúda-vos Aristarco prisioneiro comigo e Marcos primo de Barnabé sobre quem recebestes instruções se ele for ter convosco acolheio Marcos é alguém que é digno de acolhimento depois de ter caído naquela deserção da primeira viagem depois que Barnabé cuidou dele veja a importância do encorajamento ele está apto a ser recebido porque é um dos grandes colaboradores de Paulo veja os sapostos não guardam picuinha do coração eles manifestam perdão eles entendem que aquele que outrora foi inútil passou a ser útil entende mas o que é isso deixa eu dizer uma outra coisa importante aqui que Paulo ainda diz de João Marcos eu queria ler só mais um texto tem outros só mais um texto aqui em que Paulo diz assim sobre João Marcos ele diz capítulo 4 da segunda carta a Timóteo 2 Timóteo 4 versículo 11 somente Lucas está comigo toma contigo Marcos e traz-o pois me é útil para o ministério veja aquele que outrora foi inútil não dá para acompanhar na viagem diz Paulo agora é útil mas por que que ele é útil porque alguém me encorajou porque alguém me consolou quem fez isso Barnabé aprendamos com Barnabé a sermos pastores daqueles que precisam daqueles que carecem do cuidado com a palavra do Senhor bem e o Senhor aplica essa palavra em nosso coração Olá se você chegou até aqui eu tenho um pedido especial para fazer esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário que acontece aqui no Youtube em nosso canal da Consciência Cristã todos os dias às 7 horas da manhã temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das escrituras e intercederemos uns pelos outros venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais